Vai, filhão! Solo, solo! Calma ou não, cara? Com a baqueta. Cadê a outra baqueta? Cadê a outra baqueta, cara? Pega a outra baqueta aí. Hein? Toma. Toma, toma. Toma, toma aqui. Toma, toma. Cadê? Vai. Isso. Agora vai. Toca, toca. Isso. Ai! Olha a mão. Ele ainda não decidiu se vai ser percussionista ou baterista. Ai... Ai... Nãoissez... Ai...